A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você e meu irmão são recém-casados, não é? Estamos casados há seis anos. Você e meu irmão preferiram o velho técnico, sabia? Você pode acreditar. Nós todos aqui temos o maior orgulho dele. Doutor em filosofia, esse negócio todo. É um troço que impressiona. Naturalmente ele deve ser um cara muito sensível, não é? Quantas pessoas invejei a sensibilidade dele? Verdade? Invejei mesmo. Quantas e quantas vezes? Quer dizer, eu não vou dizer que eu não sou sensível. Sou. Mas bem que eu podia ser um pouquinho mais. Podia. Podia. Só um pouquinho mais podia. Podia. Por exemplo. Eu sou muito sensível à atmosfera. Mas eu tenho uma tendência a desensibilizar. Se é assim que se diz. Quando começam a me obrigar a fazer coisas sem sentido. Eu comprei esse vestido por um dólar. Podia. O cara sentava. Quer ver? No Natal passado. Eu tinha decidido ajudar o município na limpeza da Dere. Porque ele era aquele herói com um bocado pesado no passado. E eu não era um menino a limpar coisa nenhuma. Quer dizer, não estava com nenhum problema certo de dinheiro, mas aquilo que me solicitava. Me solicitava alguma coisa. É um vestido de dama de honra. Na verdade, eu antecipava o prazer nas picadas de vento gelado que não estava na mão do pé. E até que eu estava me sepando bem. Metia as minhas bolas para a neve e ficava parada na esquina. Às cinco e meia da manhã, esperando a viatura para me levar ao nosso trabalho. Frio de morte. Alguém tomou intensamente por um dia e aí jogou fora. Bem, a viatura chegava. Eu saltava no espiro traseiro, o carro mergulhava nos forais da neve e lá íamos nós. Parávamos lá. Saltávamos com a faixa derrotada, metíamos os peitos e estorca para frente. Até aqui, na média de dezembro, com as antes do primeiro galo cantar. Como uma árvore de natal. Bem, Certa manhã estou eu, tomando minha chiquinha de chá no café e perto. A faixa de lado, encostava na cadeira. Veio uma fé. E me perguntou se eu não podia lhe dar uma mãozinha para mudar de lugar para fazer carro. Aquele rolo, sabe? Tão especial. Me contou que o cunhado dela tinha deixado a máquina para ela, ela tinha deixado no lugar ruim. Tinha deixado no quarto da frente. Então... Voltou que naturalmente no quarto da frente e não interessava para a velha, ela queria no quarto dos filhos. Está na sarjeta. O cara tinha dado para ela sabe o que é, né? Uma máquina, aquele rolo antigo dos primeiros malvados. Mas tinha deixado no quarto ruim, tinha deixado o carro da frente. Logo se via que era um lugar imbecil para se deixar uma máquina dessa. Não podia ficar uma. Por isso, eu resolvi perder um tempinho para dar uma força à velha. Ela morava na estrada mesmo com poucos metros acima. Com lantejolas e tudo. Agora, o diabo? Foi quando eu cheguei lá e não consegui nem tirar a máquina do lugar. Parecia que pesava uma meia tonelada. Como é que aquele cunhado dela conseguiu montar aquele troço lá para começo de conversa? Isso foi uma coisa que eu não consegui nem imaginar. Bom, mas o fato é que lá está... Num corpo a cor, feroz, com a desgraçada da máquina, arriscando até uma era e a... E a velha solvendo, desculpando e etc, vai se envolver um tempo para lhe dar uma força. Foi aí que depois de alguns minutos eu virei para ela e disse. Escuta aqui para a senhora. O que é que a senhora não pensa? Seu olho enfia no cu, hein? É como uma vítima de estupro. Além disso, é que eu argumentei. É uma máquina que não se usa mais. A senhora tem que comprar uma centrífuga. Olha, na verdade, eu tinha a filha. Eu vou te dar um pecado aqui na velha. Mas me mostrar onde é que dói a anatomia. Mas ao mesmo tempo eu estava tão... Satisfeito... No trabalho da neve. Que eu me contentei e dava um chefe. Puto. No baixo dele. Só tem um olho que estava passando em mim. Desculpa, deixa eu tirar esse cinzeiro. Não estava incomodando. Não estava incomodando. Está atrapalhando o teu copo. O copo ia cair no cinzeiro dos dois. Mas eu estou preocupado é que eu estava verde. Quer dizer... Eu não. Papai... Ele é um secado por limpeza e arrumação. Deteste esculhemação. De modo que... Vendo que você nesse momento não fuma... Eu vou tirar o cinzeiro daí. Se você não suporta... Deixa eu te ligar esse copo também. Ainda não bebi tudo. Já bebeu bastante na minha opinião. Não bebi não. Mais tudo e suficiente na minha opinião. Mas não na minha! Leonardo! Eu tive vontade de adiar em cada banda que não transasse para perpetuar a própria espécie. Eu tive vontade de abrir as válvulas dos petroleiros e sujar todas aquelas praias francesas que eu jamais conhecerei. Que eu queria respirar de um mar, sabe? Eu queria respirar de um mar, sabe? Não me chama assim. Por favor. Por favor. Por que não? Esse foi o único que minha mãe botou. Me dá esse copo. Não! Então me não pegue! Experimenta pegar o copo que eu pego você! Que tal você me dar esse copo, sem tentar me pegar? E que tal eu te pegar e esquecer o copo? Você tá brincando? Seja lá o que for, você gosta de outro homem. Você tem uma ligação secreta com outro homem e a família dele nem sabe. E aí vem você aqui sem dar uma palavra de avisa e já começa a lanjar encrenca. Toma um gole. Vai, toma um gole no meu colo. Senta no meu colo. Vai, toma um gole no meu colo. Abre a boca e ponha a cabeça para trás. Tire esse corpo da minha frente. Vem lá no chão, anda! Eu enfio devagarzinho na tua garganta. O que você está fazendo? Você está me fazendo uma proposta? Consídios. O que foi isso aí? Foi uma proposta? Que merda? Que merda? Que merda?